Música Que José Aldo migrou para a categoria até 61kg e vai enfrentar o compatriota Marlon Moraes no dia 14 de dezembro, UFC 245, todo mundo já tá careca de saber. A novidade é que as fotos da transformação física do campeão do povo vem causando bastante controvérsia. Uns aprovam, dizem que ele tá bem mais seco e outros torcem o nariz. Um desses que não aprovou a mudança foi o repórter Ariel Rawani, da ESPN americana. No Twitter, o canadense indagou o seguinte, abre aspas. Essa foto é perturbadora, eu não entendo porque o Aldo está fazendo isso. E de onde a gente menos esperava, surgiu uma mão amiga, um defensor da ideia de José Aldo Jr. Abre aspas para Conor McGregor. Eu discordo, ele parece estar sob controle baseado na minha experiência. Está bem cortado com antecedência. Está um homem naturalmente mais leve. Isso é um trabalho de longo prazo e exige completa dedicação, respeito. Desejo tudo de bom a ele e estou ansioso para vê-lo nessa nova divisão. Quero também adicionar o ponto de vista do Eduardo Dantas, né? O Dudu Dantas, que já foi campeão peso galo do Bellator e é o rapaz à direita do Aldo nessa polêmica foto, né? Acompanheiro de treinos há muitos anos na Nova União, esparra e tudo mais. Abre aspas. Vejo muitas pessoas falando sobre o corte de peso do Aldo, mas elas não veem os fatos. Ele nunca fez dieta na vida e claro que depois de 60 dias dessa primeira dieta, o corpo fica muito diferente. Não se preocupem. O mais importante é que ele está fazendo 3 rounds como um monstro com 68 quilos. Em primeiro lugar, é curioso, interessante ver o McGregor acompanhando e deixando seus 2 centavos sobre a carreira de um dos seus maiores rivais. Sinceros ou não, esses bons desejos oferecidos não deixa de ser um sinal de que ele se importa. E de que, como eu disse ontem no vídeo sobre o Johnny Walker, que é um cara que acompanha o esporte, consome o dia a dia e está atento. Pode parecer bobeira eu bater nessa tecla, mas vocês ficariam assustados com a quantidade de lutadores de MMA que treinam duas vezes por dia, voltam para casa e não consomem mais absolutamente nada relacionado ao esporte. Não se importam, não são fãs e só tratam isso como um trabalho no tempo que estão dentro da academia. Sobre as fotos, acho que todo mundo tem um pouco de razão. O Aldo pode acabar batendo 61 quilos na marca, tendo uma excelente performance, vencendo o Marlon Moraes no dia 14 e tudo mais. Se fosse impossível ou absolutamente desaconselhável, como no caso do TJ de Lachó, profissionais de nutrição, médicos, preparadores físicos e tanta gente experiente no esporte não teria chancelado essa decisão do brasileiro. Mas que fique claro aqui também, não vai ser de boa. E quem disser que é um passeio no parque, moleza, mamão com açúcar, está forçando a barra. Ele com 68 quilos já aparenta estar um pouco desidratado, com um percentual de gordura baixíssimo e ainda tem 7 quilos para sair provavelmente tudo de água. E tendo sucesso esportivo ou não, isso não deixa de ser um assalto ao corpo ainda mais com 33 anos e que será repetido várias vezes se ele decidisse se manter nessa divisão. E logo agora, quando existe uma clara tendência de evitar esses cortes de peso mais drásticos, nesse sofrimento todo para lutar com mais força, mais energia, mais inteiro. Os sucessos, por exemplo, de Robert Whitaker, Dustin Poirier, Amanda Nunes, Thiago Marreta, Daniel Gormier, entre outros, provam essa mesma tendência. Mas como é muito dito por aí, quem escreve a história é o vencedor da guerra e o Aldo está fazendo exatamente o caminho inverso. Se ele conquistar mais esse cinturão, pode ser que ele seja o agente que mude essa mesma tendência. Enfim, hoje a gente descobriu que ele ganhou aí um torcedor exótico, uma audiência qualificada e vamos ver o que acontece contra o Marlinho Moraes em Las Vegas no próximo dia 14. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa nova parceria de sucesso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla aqui no 6 Round. Eu falei sobre Michel Pereira versus Diego Sanches e a próxima luta do Johnny Walker. Vocês podem conferir clicando nesses dois vídeos aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Nesse sábado tem evento. Assim que acabar o evento, eu apareço aqui para falar sobre o que rolou de melhor. Até mais! Muito obrigado. Até mais! Obrigado.